Hoje, Mavis está imaginando como ela ficaria se tivesse um rosto igual ao da sua amiga Emily. Mavis tem um rosto quadrado, mas Emily tem um rosto redondo. Mavis vai fazer de conta que ela também tem um rosto redondo. Agora, Mavis está imaginando como ela ficaria se fosse pintada com a mesma cor de Emily. Mavis é preta, mas Emily é verde. Mavis vai fazer de conta que ela também é verde. Agora, Mavis está imaginando como ela ficaria se fosse uma locomotiva a vapor. Agora, Mavis tem uma chaminé e vapor, assim como sua amiga Emily. Mavis acha divertido se parecer com Emily. Mas ela prefere ser Mavis mesmo.